E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com No Man's Sky, um jogo que foi lançado há dois anos atrás, prometido muita coisa e não foi entregue a nada do que foi prometido. A gente foi um dos otários que comprou com preços cheios esse jogo e infelizmente a gente não conseguiu refund, mas felizmente dois anos depois saiu esse update chamado Next, que entrega o jogo da forma que foi prometido, com multiplayer, com visão do jogador, com muitos veículos, veículos terrestres. É menos feio, né, os animais agora são menos feios, mas pelo que eu posso ver continua pesadíssimo. Na máquina, vocês viram aí no vídeo de mil inscritos, né, e ela está sofrendo. A mãe até que fala aí no nosso ouvido, é um jogo de sobrevivência que parece assim, vamos dizer assim, como se fosse um Minecraft, né, espacial. Isso é uma coisa que é muito escutada por aí. Bom, a gente saiu perto de uma estação, mudou um pouco o esquema que esse jogo funciona. Vamos lá para a estação procurar abrigo e já já a gente vai tentar entender aí como é que funciona, né. Mas basicamente é o seguinte, você tem um laser, tem um laser, tá vendo? Você usa aí para pegar recursos, coleta os recursos, com os recursos você alimenta os seus equipamentos e gera tecnologia nova. E é só isso, é só isso, não é mais nada que isso. Mas tem muitas tecnologias interessantes. A primeira missão é, pelo menos era, reparar a sua nave e vazar para o espaço e ir explorando planeta por planeta. Todos os planetas, uff, que bom, deu certo, então ainda funciona voltar para dentro de uma estaçãozinha. Bom, onde a gente estava mesmo? O que a gente estava falando? Bom, tem um monte de tecnologia, sobrevivência. Vamos ver se a gente mostra aqui isso. A gente tem uma nave que ela está em algum lugar do planeta. Antigamente você nasce, quando você começava esse jogo, você nascia do lado da nave e agora não tem a menor ideia do que fazer. Já era difícil antes, pelo menos eu acho difícil. Nossa, mas a coisa ficou bem mais simples, hein? Aqui está todos os equipamentos, só a roupitia, a sua nave e o laser que você usa. Você pode trocar o laser depois, pode fazer o upgrade, você pode incluir tecnologia nele. Esses espaços aqui são os slots que você tem na sua nave, você tem um limite de material e equipamento que você pode carregar. E o mesmo serve aqui para a nossa roupinha, que é suporte de vida, a gente pega a gente pega aqui, né? Proteção contra o ambiente, né? Você consegue se comunicar aí com os aliens. Bem legal que agora você consegue se ver. Antigamente era a visão em primeira pessoa. Não sei se tem como mudar, mas não quero. Não quero. Está bonito assim. Está bonito. Tomara que dê para customizar também o personagem, dar uma mexida. Mudar a raça. Não sei, não sei. Terminal da arma. Olha só que legal. Ah, olha o preço. A gente tem 0 unidades e custa 1.833.000 unidades. Nem queria mesmo. Vamos trocar uma ideia aqui com o alien, vamos ver o que ele vai falar. Então, é verdade. Você não entende o que os aliens falam. Depois ele aparece um textinho falando assim, olha, eu acho que ele... Descrevendo o que o alien fez, você tem que mais ou menos tomar uma oração de acordo com o que você entendeu mais ou menos da linguagem corporal dele. Mas ele tem tipo uns cristais que você pega, não sei, eu não sei se ainda é isso, mas você coletava uns cristais. Esses cristais eram palavras, né, ou cultura dos extraterrestres e aí você começava a entender as coisas que ele falava. Vamos lá. Eu vou fazer uma coisa ofensiva, eu vou bater na cabeça dele assim. Olha o cachorrinho. O bicho não gostou e ainda peidou. Tá, vamos dar uma olhada aqui no lado de fora. Use o scanner para localizar recursos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reparar o nosso scanner. Então a gente vem aqui, o scanner está na nossa arma, a gente precisa... Olha que bonitinho. A gente precisa arrumar ele. Para arrumar a gente precisa de... Podferrita. Minha nossa, cara, podferrita. Tem um outro porém. Sal. Quando você usa a sua... Quando você usa o seu... Que barulho é esse, gente? Que que é isso? Ah, são naves passando. Quando você vem aqui para o ecossistema, né? Você está aqui no ecossistema, tudo pimpão. Ah, eu vou... Eu vou... Garimpar aqui alguma coisa. Mas a gente está tentando achar aqui o negócio certo, né? Para não ter erro. Vamos sair correndo. Porque tem esse problema. Quando você garimpa, vem um sentinela do planeta. Vê se você não está danificando demais o ecossistema. E aí, se eles acharem que você está sendo... Está depredando demais, eles vão e te atacam. E é um problema no começo. Vamos aqui garimpar. Beleza, acho que a gente já tem o necessário. Ah, minha nossa. Corre, descorre, corre, corre. Sai fora. Vamos sentir nela ali, ó. Está em algum lugar aí. Ele estava atrás da gente. Tinha umas... Parecia umas câmeras, Vadora. Não pode deixar ela te escanear. Se por acaso ela te escanear... Meu amigo, você vai ter problema. Aquilo ali que é um problema. Nesse momento, né? Depois as máquinas, as sentinelas, elas vão ficando cada vez maiores e mais perigosas. Vamos lá reparar o scanner. Pronto. Preparamento. Preparado. Generalizing. Preparado. Pronto. Para recarregar o raio de garimpo aí, a gente tem que... Precisa de carbono ou carbono condensado ou... Ou fósforos. Ou fósforos. O que mudou, o que eu notei, é que essas sentinelas, elas estão muito mais agressivas. Beleza. É uma música até que bonitinha, né? Vamos ver qual que é a próxima missão. Bom... A gente tem que encontrar a nossa nave e reparar... Nossa... Tem coisa para ser feita, hein? Tem muitos animais. Os animais podem ser agressivos ou não. Esses aqui são muito bonitos mesmo, viu? Olha só que coisa linda. Parece um tatu. Rabo de camarão. Coupa de guepardo. As monstruosidades mesmo. As coisas horrorosas. Nós estávamos refugiados na... Naquela base que a gente encontrou por acaso. Demos muita sorte de encontrar um negócio aqui. E vamos indo. Vai ser uma longa caminhada, eu acho. Vamos lá. Tá aí a nossa nave. Tá tudo... Explodindo. Vamos dar uma entradinha nela. Para vocês terem uma noção. Olha que beleza. Tudo offline. Vamos ler o log. Está mostrando aí, né? Que a gente já tinha comentado, né? E agora... O próximo passo é... Reparar, né? A gente voltou para dentro da nave. Está esperando aí o... Nosso escudo de radiação armar. E a nave, ela deu para a gente uma dica... De onde a gente vai achar a tecnologia que a gente precisa para terminar de reparar... Pelo menos o motor. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Instalar o módulo... Nanotubo de carbono... Para analisar... Visor de análise... A gente acha que dá para fazer um nanotubo de carbono, viu? Vamos aqui fazer um nanotubo de carbono. Perfeito. A gente vem aqui. Agora a gente consegue... Analisar melhor. Além de escanear, a gente consegue analisar as coisas. Agora você consegue escanear tudo que você encontra... E você ganha créditos, eu acho. Está vendo? Você meio que... Cataloga o planeta. Olha só que legal. O que é isso? Refinaria portátil. Isso não tinha na... Não pensei que eu joguei não, viu? Vamos fazer isso aí. Pronto. Construímos. E aí? Input data. Local nearby. Não está isso aqui. Descanear o estresse. Bom, ele está meio que selecionando para a gente, né? Olha só que bela escaneada aí. A gente viu que tem uma base bem grande, mas fica bem longe. Muito bem. A coisa vai... A coisa não está tão ruim quanto parecia. A coisa não está tão ruim quanto parecia. Conseguimos o Hermetic Seal. Realmente tinha que vir nesse lugar Vamos coletar mais pura ferrita Que tem aqui perto E fazer mais um Um de hidrogênio Beleza pessoal Agora a gente vai voltar pra nossa nave Depois a gente brigar muito A gente descobriu que lá em cima Bem em cima ali Não tinha visto Tem tipo uma bolinha E ele mostra Que a nave está ali Está pra aquela direção De volta a nave Vamos dar uma olhada aqui Acho que a gente consegue fazer um outro De hidrogênio Vamos fazer o seguinte Vamos reparar a nave Corrigimos Uh, deu trampa Deu trampa Deu trampa Precisamos de um live support Usamos E agora Nossa nave está reparada Todos os Tudo operacional Opa Conseguimos decolar Ah, aí sim Olha lá Vai ter visão externa Da nossa nave Ela Faz uns barulhos Parece um Um carro velho Mas tudo bem Ela atira Ela atira E Vamos vazar Desse planeta É assim que vaza Vamos pro espaço Será que já dá certo Será que já dá certo? Chegamos Chegamos aí no espaço Olha que bonitinho O planeta que nós estávamos Ali tem outro planeta É, no espaço Você também pode garimpar Ela consegue garimpar Os asteroides 18 minutos Para chegar lá Você está é doido Nossa senhora Um minuto Até lá A gente vai tomando Aqui um suquinho Eu não lembro Como pousa Viu Não lembro Não lembro Como pousa Onde é que desce? Aê Temperatura Tá friozinho A gente parou pertinho De onde estava dando sinal Tudo bem Então Você vai encontrando Essas cápsulas E Você vai adquirindo Tecnologia Você vai se melhorando E por aí vai A gente vai ficando Por aqui A gente Parou nesse planeta Que meio Apesar de parecer Meio árido Ele não é Tem muita água E até que é bonita Mas não estou vendo Nenhum animal Tá legal Melhorou bem Talvez pelo preço De hoje Vale a pena A gente vai ficando Por aqui Se vocês gostaram De No Man's Sky Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos Ver o que vocês acham Se tem algo que vale a pena Ative o sininho Deixa um comentário Para a gente Fala aí O que vocês gostaram O que vocês acharam De No Man's Sky Que tinha tanto potencial Na época Talvez Ele consiga resgatar O que Ele ainda não foi Fica assim então Pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade